A polícia militar foi acionada por populares para se deslocar até o setor Jardim Daniela, próximo ao conjunto militar. De acordo com a solicitação, um homem tinha acabado de cometer um roubo a uma jovem, levado seu aparelho celular. As testemunhas ainda afirmaram que o indivíduo estava com uma faca e chegou a encostar a faca na jovem, que retornava para casa após sair da escola. De acordo com as informações repassadas pela polícia militar, o indivíduo tentou empreender fuga e chegou a pular alguns muros de residência sendo capturado. Com ele, foram encontrados pelo menos dois aparelhos celulares. Um era o que foi levado da vítima. Também a polícia encontrou a arma branca utilizada para cometer os crimes. É verdade. A guarnição estava na localidade e viu esse indivíduo em fuga após cometer o roubo a uma menor, usando de uma faca, tipo peixeira, ameaçou ela de morte, que ela entregasse o celular. Então, quando ele fugia, a guarnição patrulhando pela localidade, após receber a informação via rádio das guarnições, conseguiu logar a êxito, fazendo a prisão desse indivíduo. Com ele ainda estava uma arma branca que foi utilizada no crime? A faca foi jogada no Lorde Baldi, nós conseguimos, após pular alguns muros, localizamos umas galhadas já escondidas. E com ele, além desse celular roubado, tinha outro, que a gente não sabe ainda, está checando, se é também de origem de furto ou roubo. O indivíduo foi trazido aqui para a Delegacia Central de Flagrantes, onde foi colocado à disposição da Justiça e deve responder pelo crime de roubo. Os aparelhos celulares, depois do procedimento pericial, deverão ser devolvidos aos verdadeiros proprietários. Já o indivíduo deve ser recolhido à carceragem da cadeia pública aqui da cidade de Gurupi. As imagens são de Joaquim Júnior e a reportagem é minha, Jair Inocêncio, para o programa O Povo na TV.